Oi pessoal, tudo bem? Ai que sol! Hoje eu vim trazer pra vocês uma decoração bem bonitinha, bem fofinha, que é tipo uns galhos nas unhas, um negócio assim meio diferente, uma decoração bem diferente assim que eu inventei lá na hora que eu tava fazendo as minhas unhas. Nessa decoração eu comecei fazendo um degradê diferente, com uma técnica diferente. Quem quiser aprender a fazer o degradê com essa nova técnica, eu vou deixar linkado aqui no box de informações e aqui no cards e aqui na telinha pra vocês também. Vamos lá? Depois que suas unhas estiverem bem secas, pegue um pincel que ensinei a fazer aqui no canal, que está no box de informações e aqui no cards. E um boleador ou um palitinho pra fazer os riscos. Depois com uma tinta preta para tecido, comece a fazer uma bolinha no canto da unha, no indicador e no anelar. E depois com um pincel fino, faça os traços de fora para dentro. Do ladinho da unha é subindo e diminuindo o tamanho do traçado também. Depois com um boleador, faça essas bolinhas no canto das unhas. E faça como vocês quiserem, eu fiz o centro maior e as beiradinhas menores para dar um efeito. Por final, passe uma camada de extra brilho para selar a tinta de tecido na unha e é esse o resultado. Então é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa decoração. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal se ainda não é inscrita. Em breve vou estar trazendo outros tipos de vídeo aqui pra vocês. E também vou fazer um especial também aqui no canal. Vou trazer um monte de coisas legais pra vocês, então me aguardem que logo vem novidades. Um beijo no coração e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho